E aqui na Madique Coifas Residenciais, tem coifa de ilha como essa aqui, ó, em aço inox, em promoção, tem... Cinco parcelas de R$ 500,00 mais R$ 150,00 de colocação. Qualquer modelo que o cliente desejar. Cinco anos de garantia? Tudo produto nacional, nada importado. Aqui na Rua Barrânia, 314, pertinho da Estação Jabacara do Metro. Qual o telefone? 5031-1773. Madique Coifas Residenciais. À sua disposição.